Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, meus amores. Agora é o que? Sete horas da manhã, meu amor? Sete e trinta e nove, né? Estamos aqui agora na função fazer o café da manhã, né? Comecei a lavar a louça, mas pedi pro Denis terminar ali, ó. Porque ontem a gente, com a bagunça que a gente estava fazendo as coisas aqui, a gente não terminou. Fomos dormir, né? Ah, super cansadas. Cansadas, derrimos, só tomamos um banho, comemos e fomos dormir. Aí agora a gente levantou, era seis e quarenta e cinco, né? Eu levantei seis e quarenta e cinco. É, eu levantei uns dez minutos mais tarde. E aí, tô aqui agora, esquentando água pra fazer um cafezinho, pra todo mundo despertar, né? Começar o dia de forma... Deixa eu cumprimentar, deixa eu cumprimentar elas, né? Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Oi, meu amor. Bom dia pra todo mundo, viu? Pera aí, desculpa, meu bem, te cortar. Oi, dá bom dia também. O chuvisco, o chuvisco já tá na rua, né? Você tem que tomar gonda do seu gatinho. Vai tomar conta dele, vai. É isso, gente. Fazer o café da manhã pra gente acordar com o pé direito, né? Despertar. Com certeza. Aí já vou ver o que que eu vou fazer de almoço, enfim. Terminar a bagunça que a gente iniciou ontem. Ah, mas tinha muita coisa pra fazer no final. No final do dia, eu senti muita dor nas costas e eu não tava brincando. Olha, essa noite eu sofri de acia, que nem o remédio resolveu a minha azia. E eu tô tomando, juro, velho. Tomei três colheres. Eu fiquei assistindo até o sono veio. Aí quando o sono veio, só que não tava conseguindo dormir, porque eu deitava e a azia me sufocava. Eu ficava meio que com falta de ar, queimava tudo, eu tinha que sentar. Aí eu tomei duas colheres antes de deitar, aí não adiantou. Fui lá, levantei e tomei mais duas colheres. Nossa. Foi que eu consegui melhorar, né, balancear um pouco da azia pra eu conseguir dormir. Gente, porque é horrível, você não consegue dormir. É pior, você pode estar com sono o que for, você não consegue dormir. Porque você deita e queima tudo, aí parece que vai voltar alguma coisa do estômago, entendeu? E aí você tem que levantar. É muito ruim. Mas enfim, vamos lá iniciar mais o dia. Espero muito que vocês gostem do vlog de hoje, tá bom? Se vocês ouviram o barulho no fundo é porque estamos em obra. Inicialmente, oficialmente, retornamos à nossa construção. Pois é, gente. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante aí pra nós, tá bom? E se inscreve aí embaixo no canal se você ainda não é inscrito e tá chegando agora. Então vamos lá acompanhar mais um vídeo. Gente, todo mundo já tomou café aqui. Só eu que ainda não, né? Porque eu tava esperando, ó, meu leitinho gelar. Olha, chega feijão aqui no fundo. Porque eu não gosto de tomar, assim, muito quente de manhã, não. Eu gosto de tomar bem gelado, sabe? Porque eu fico, geralmente, com o estômago meio embrulhado de manhã. Fazendo um processo lá de medir onde vai ficar cada caixinha, né? Já pra poder recortar no local certo. Aí eu vou tomar café e vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha só, gente, que... Moderno, né? Modernidade, ó. Nunca vi isso aqui na minha vida. É um laser, ó. Que já deixa a parede. Pode fazer, viu, Flávio? Não me atrapalha, não. Engraçado, vai até lá em cima. Não, olha só onde que ele chega. Olha lá, ó, o laser. Vai lá em cima. Muito top, mano. Muito, ó. Ô, louco. Quem trabalha sozinho, assim, costuma não trabalhar tanto com ajudante, isso aí é o melhor que tem. Você... Modernizar o trem. É. Gente, aquelas roupas que eu lavei ontem, o Denis tirou do varal, jogou aqui em cima da cama, então todas tem que dobrar, guardar, né? Tem que forrar a cama também. Na verdade, não tá tão desforrada, não, mas é mais as roupas mesmo fazendo bagunça e o edredom que a gente se cobriu, né? Agora eu vou botar mais roupinhas aqui pra lavar. Na verdade, é edredom, né? Só tem um tapete ali pra poder lavar. E já vou lavar a louça ali do café da manhã, né? Ontem a louça dormiu bem suja, mas hoje, logo pela manhã, já acordei e não lavo a louça, né? Agora só tem a louça aqui do café da manhã. E eu tirei aqui uma toscana, né, pra fazer de almoço. O Denis saiu agora com o Arthur e com o pedreiro, né, pra ir lá no depósito que eu fui, que eu mostrei pra vocês aí, né, no último vídeo, pra poder pegar os tijolinhos que eu não consegui trazer, né, porque tinha que retirar. E aí Denis foi com o pedreiro, que ele tem carro, e também foi buscar areia e mais caixinhas, né, aquelas caixinhas de luz amarela pra gente poder colocar aqui na casa, né, porque só no nosso quarto já foi oito demarcações aqui pra poder colocar as caixinhas. Ó, o pedreiro já tava marcando. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha aqui onde tá a porta, tá vendo? Aí aqui ele vai ficar uma, porque assim, eu pretendo colocar talvez uma luzinha aqui no quarto próximo do beijo da Laura. Aí como o beijo vai ficar nessa parede aqui, aquela luz já vai cobrir um pouco, né? Mas aí eu deixei duas aqui assim, ó, pra também futuramente quando o beijo sair daqui, né, a gente ter tomada nessa parede caso a gente precise, né? Então aqui vai ficar duas tomadas, ó, ele já demarcou da forma que ele vai cortar. Aí aqui também, ó, ele já demarcou, tá vendo? Aqui também a gente vai colocar a tomada com interruptor, tá vendo? Dos dois lados da cama. Esse centro aqui é onde a gente demarcou onde vai ficar a cama, tá bom? Então aqui vai ter uma tomada com interruptor e ali também vai ter uma tomada com interruptor, porque eu e o Denis gostamos dessa ideia de ter interruptores perto da cama. Quando a gente vai deitar às vezes se esquece de desligar a luz, né? E com interruptor ali um de cada lado já facilita, né? E a gente morou na casa aqui que tinha interruptores do lado da cama e a gente super gostou. Então a gente também aderiu aqui pra nossa casa. Aí nessa parede aqui, onde vai ficar a janela, a gente vai colocar um aqui, né? Que eu quero um aqui nessa parede, enfim, né? A gente nunca sabe, né, onde a gente vai querer alguma coisa, então é melhor ter em todas as paredes. Então aqui vai ficar uma que vai puxar pra cá, que é a parede onde a gente vai ficar a TV, tá vendo? Aí vai subindo aqui, isso aqui vai ter duas manhã-tomadas. E a outra é pra passar a antena, né, da televisão pra ficar escondida o fio e não ficar mostrando. Então ele já tá deixando tudo marcadinho, ó, onde vai cortar. E aqui também vai ter, né, a tomada que interruptou também. Então, só que no quarto já foi oito daquelas caixinhas. Aí o Denis foi lá comprar mais. E é isso, gente, vou gravando pra vocês, né, o nosso diário de obra. Ele acabou de chegar, gente. Vai descarregar agora os materiais que ele comprou ali. Eu comprei dez sacos de areia e os cem tijolinhos que você já tinha comprado. Ah, sim. E as caixinhas, não pegou a mais, né? Pegou. Chegaram, né, o Denis vai descarregar as coisas que comprou ali agora. E as caixinhas ficam lá, as caixinhas de luz, né? Vai ter que voltar lá. Eu já falei a vocês que ele só não esquece a cabeça porque tá grudada. Não, é que a gente veio tão na correria lá pra colocar as coisas e acabei esquecendo tudo lá. Você acredita, eu vou ter que voltar lá de novo. A verdade, a verdade, eu vou realmente falar a verdade pra vocês, é que ele fica muito eufórico com as coisas, ele não presta atenção, aí fica tipo avoado, querendo fazer tudo e sabe, não presta atenção no que ele tá fazendo, aí passa muitas coisas de percebido. Mas é isso, né? Meninas, olha só como já tá aqui. Flávio já cortou tudo, olha, bastante coisa ele já conseguiu pôr. Agora ele tá colocando o canduíte, vai passar todo o canduíte, toda a parte já pra deixar. Já cortou aqui, ó. Agora a Luana já tá quase terminando aqui o nosso almoço. Já terminei. Já terminou, né, meu bem? Já fiz a salada, já fiz açúcar, já fiz arroz, já fiz o feijão ali, só assim, tá aí, é só isso. Sim, legal. Fogando lá, dá uma alocinha pra deixar aqui. Finalizado, né? Bom, eu tô de apoio de todo mundo aqui, tanto dela quanto do Flávio. Precisou de mim, eu vou correndo atrás das coisas pra fazer. A gente foi lá buscar alguns materiais que a gente não tinha. Trouxemos os blocos pra cá. Tem pouco, né, mas caso precise de mais, a gente vai lá e compra mais. Comprou essa areia aqui que é o do Chapisco. Eles mandaram errado, eu acho que a Luana já deve ter até explicado pra vocês. Mandaram duas areias finas, que as duas vai ser pra reboco. Então tudo isso aqui, ó, a gente vai só usar no reboco da casa. E essa daqui a gente comprou pra Chapiscar. Somente hoje, por quê? O Flávio vai só conseguir ficar somente hoje. Amanhã ele não vai estar aqui, porque ele tem outras coisas pra resolver em outra obra. Então, durante a semana, eu vou ir lá e vou comprar mais areia pra Chapisco. Só que pra entregar na outra semana. Porque essa semana, durante a semana, como a gente explicou, ele não vai trabalhar aqui. Ele só vai trabalhar no final de semana, né? Porque ele tem outras obras pra fazer. Rapazinho é bem concorrido, hein? Rapazinho é bem concorrido. Quem trabalha bem, né não, Flávio? Quem trabalha bem é isso que acontece. Concorrido tem que... Oi? O ruim que não tem folga. O ruim que não tem folga. Rapazinho ali tem... Sábado, domingo, feriado... Você tá doido. Não sei como que você aguenta trabalhar tanto assim. Cara... Exposição. Falou que não toma nada, só... Só café e água. Só café, água e uns goles de pitú. Tá fora, né, Flávio? Esse negócio de pitú... Olha só, o cara... Chegou quase agora e já adiantou bastante coisa já. 5am e nós estamos em problemas. Mas nós realmente não importa. Dizemos que sempre tem um amanhã. Mas ainda vai estar lá. Não, eles não nos levam. Gente, o horário de almoço já chegou por aqui, né? Fiz um suquinho de oiaba, né? Aí tem uma farofinha aqui, uma saladinha. Uma toscana frita. O peijãozinho aqui, o arroz. Tô com muita fome também, né? E vamos comer, né? Também, quando a gente acorda cedo, dá fome. Não, eu já sou acostumado a acordar cedo, né? É. Aí esse horário já tá morrendo de fome mesmo. Mostrei pra vocês aí. Já tá bem adiantado aqui o serviço. Olha só. Falta só colocar as caixinhas nessa parede. Aí nessa aqui falta colocar. Só colocou naquela ali, tá vendo? E aqui também, ó. Já tá praticamente tudo fechado. Agora é pausa pra gente almoçar. Aí já já a gente volta. É, gente. Pós-almoço, agora estamos aqui, ó. A gente vai fazer mais um pouquinho de massa. Porque o Flávio já tá ali, ó. Fechando as brechas. Olha só. Aí, mais massinha, né? Isso aqui. Pedreiro nato aqui, ó. Que manja na massa. A gente vai fazer mais um pouquinho de massa. Bom, gente. Por aqui já finalizamos a obra, né? Diária do dia de hoje. Já tá tudo ok. O Pedreiro já foi embora. Agora já é o quê? 4h26, né? E agora a Dani saiu pra cortar o cabelo. Vou mostrar pra vocês o que é que deu pra fazer hoje. Mas deu pra adiantar bastante coisa, gente. E, tipo assim, é bem gratificante, né? Já ver o andamento da obra. Ver as coisinhas, sabe? Tomando rumo. Tomando uma forma. É muito gratificante, gente. Por mais que seja cansativo. Muita bagunça, né? Porque bagunça é o que não falta, né? Pra você poder organizar conforme vai fazendo a obra. Mas, enfim, né? No final, só felicidade. Vou mostrar pra vocês o que é que deu pra fazer hoje. Bom, gente. Se ficar um pouco escuro, me perdoa, tá? Porque eu já fechei ali a janela. Bom, vamos lá. O pedreiro já tampou todas as brechas daquela parte ali, ó. Dessa parede. Olha só. Já tampou. A daqui também já tampou todas as brechas. Aí aqui é onde ele cortou e passou o canduíte, né? Onde vai ficar as caixinhas aqui. Como eu falei pra vocês, vai ter uma caixinha. Ali vai ter outra, né? Aqui nessa parede vai ter duas. Aí aqui nessa parede da janela vai ter uma ali no cantinho. Aí aqui vai ter outra. E aqui vai ser uma tomada, mas outra, né? Que é pra passar a antena da televisão, né? Então aqui no caso, vão ter duas. São dois canduítes, né? Duas caixinhas. Aí aqui mais uma, que vai ser essa daqui, ó. Então ele já fez. Ele recortou. Ele passou os canduítes. Já fechou tudo. Só ficou faltando colocar as caixinhas. Que ele só colocou duas. Olha só. Muito rápido o processo, né, gente? Quer dizer, pra quem sabe trabalhar, né? Então ele já conseguiu fazer tudo isso hoje. E o banheiro também. Continuando, gente. Aqui no banheiro, olha, ele fechou também. Aí ficou faltando dali pro quarto, né? Que é a parte que vai ser por último. Porque a gente tá dormindo no quarto. Aí aqui, ele também fechou as brechas. Inclusive essa parte aqui, ó. Dá pra ver a janela da vizinha do outro lado. Ou seja, a gente não percebeu que tinha uma janela ali quando a gente tomava banho, passava aqui dentro do banheiro nu e tudo mais. Pode ser que alguém já tenha visto a gente aqui, né? Que a gente não viu que tinha uma janela ali. Mas aí ele já tampou, né? Pra dar mais privacidade pra gente. Então ele conseguiu fazer isso hoje. E já estamos felizes, gente. Muito, muito feliz mesmo. E no caso, o quarto já tá pronto pra poder fazer reboco, né? Mas aí a gente vai dando um passo de cada vez. Bom, agora eu vou tomar um banho pra poder descansar. O Arthur dormiu. Todo sujo, coitado. Mas quando ele acordar, o pai dele dá banho nele. Eu vou tomar um banho. Vou deitar também pra descansar um pouquinho. Porque eu tô acordada desde cedo. E eu espero que vocês estejam gostando muito aí dos diários de obra, né? Vai vir muita coisa legal agora pela frente. Vamos gravar todo o processo. Todo o passo a passo. Tem muita coisa mesmo pra gente fazer, gente. Vamos botar o piso. Enfim, muita coisa. Então deixa seu like, tá bom? Se vocês gostam de vídeos de diários de obra. Pra poder ajudar a divulgar o canal. Compartilha aí com a família, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal se você não é inscrito. De seguir o Denis lá no canal dele. Então eu vou deixar o link fixado aqui na descrição e no comentário também. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!